Galera, eu pedi pra vocês deixarem o seu like, se inscrever aí, porque é muito importante, beleza? E um aviso rápido aqui, cara. A Montum tá mudando o Projeto Call pro TikTok. Então, por favor, me segue lá, cara. Tem um link na descrição aí que tem todas as minhas redes sociais e o meu TikTok. Me segue lá. Queria monetizar o mais rápido possível. E eu preciso de 10 mil seguidores. Dá um puta de um trampo, né? Então, se você puder me ajudar, muito obrigado. E eu também vou convidar vocês a conhecerem a Smile One, tá? Smile One é um patrocínio muito importante aqui do canal. E é uma loja de diamantes maravilhosa, onde eu faço todas as minhas recargas lá. É muito mais barato do que dentro do jogo, tá, galera? É insano mesmo, tá? Recarrega pela Smile que você não vai se arrepender lá. Os preços são muito inferiores. E por último, eu tô afiliado tanto na Amazon quanto no Mercado Livre. Se você for comprar em qualquer uma dessas lojas, me deixa gerar o link pra você. Que assim eu ganho uma comissão e você não paga nada mais por isso. Me ajuda financeiramente, beleza? Então, continue com o vídeo. Mano, minha continha já tem as seis coffees, né? Minha continha já tem as seis coffees. Aí é foda, né? E ainda já tem as duas Lightborn aqui, ó. Nesse evento só tem três coisas que eu não tenho. Que é a skin da Kagura, da Hanabi e da Ruby. E nem Collector Veil. Galera, esse evento tá muito ruim, tá? Muito, muito ruim esse evento aqui, tá bom? Não recomendo a hipótese alguma, é... Porque não dá pra saber se você vai pegar um padrão de três, né? Três bingos. E aí sim, valeria a pena porque tu pega só com os tickets, né? Esse evento tá ruim, mano. Esse evento tá muito ruim. O drop tá horrível, tá? Vocês estão vendo esse vídeo aqui que eu vou girar na minha conta. Não nessa, eu vou girar lá na Neliel. Aqui eu vou girar só os tokens de gasto, tá? E eu vou também fazer outro vídeo ali, girando na conta dos subs, né? Aquela série maravilhosa que eu acabo sempre em depressão, né? Que eu só prejudico, só tiro skin lixo. O Mutumba só dá skin lixo. Mas, pelo bem da ciência aí, né? Vamos testar o drop aqui de quem for recarregar os tokens, beleza? Mas esse evento tá ruim. Então o que eu vou fazer? Não vou pegar todos os tokens. Eu já até resgatei um aqui, né? Eu já até resgatei um token. Esse evento é muito caro, tá? Eu vou pegar só os de gasto, tá bom? Vou pegar só os de gasto. Não vou fazer o de recarga nessa conta. Eu prefiro fazer lá na Neliel. Porque lá tem pouquíssima skin. E aqui eu já tenho um monte de skin, tá? Então não vale a pena. Aqui não vale a pena, tá? Aí o que eu vou fazer? Veio a skinzinha da Freya, mano. Veio a skinzinha da Freya, bicho. Maluco. Essa skin tá do caralho, meu irmão. Essa skinzinha tá do caralho. E hoje tem MCL. E eu vou pegar essa skin e eu pretendo jogar o MCL só com ela. Pretendo ir de 3 de Freya, né? Pretendo ir de 3 de Freya. Para jogar isso só com essa skin. Essa skin ficou muito linda, mano. Muito linda, cara. Na moral, ó. Ficou muito louca, mano. Ué, cadê? Não dá pra mexer, não? Ah, tá aqui. Louco, louco. Então, eu vou gastar aqui, né? Porque eu tenho 24 poções. Eu sei que isso aqui não vai ser o suficiente. E nem os cristais também não vão ser, tá? Mas sem mais enrolação, já vamos começar. Eu vou deixar só uma animação aqui, tá, galera? Vamos ir aí. Esse evento é troll, tá? Ó, tá vendo? Já girei 5 aqui. Já não veio, né? Os cristais, né? Esse evento é troll, tá bom? A reta final é muito troll, tá? É muito troll. Sério mesmo. Eles não... Eles quase não... Ó, tá vendo? Quase não manda cristal. Eu sei que eu vou gastar a grana aqui, cara. Tô com 12k de dima. Eu sei que vai... Veio 5 agora. Eu sei que vai a grana aqui, mano. Tenho certeza. Mais 5. O giro com desconto aqui dá 216. É caro, hein? Eu ia pegar... Não vale a pena, né? Se bem que 216... 470... Vale sim, hein? Pela arca. Acho que eu vou pegar sim esse pacote aqui. São 10 poçãs da roda mágica? Ah, vou pegar sim. São 10 poçãs. Tem uma arca aqui. Depois eu vou ver... Vou ver se eu sorteio essa arca. Sei lá. Vou ver se eu sorteio ou troco com alguém, né? Vamos voltar lá pro evento? Roda mágica. Aqui eu peguei algumas coisas também, né? Tá. Mais 14 poção ali. Aí, ó. Não veio. Ah, não é certo. Afinal, aqui é muito troll, galera. Mais 5, tá bom? Agora eu vou gastar os cristal, né? Não veio de novo. É, mano. É, fi. A Mutumba é muito troll, cara. Agora a gente já tá começando a gastar dima, ó. Falta 30. Ó, não vem nem fodendo, ó. Vem de 5 em 5. Nossa, é muito troll. Veio 10 agora. Mais 5. Falta mais 5, ó. Quer ver que vai demorar pra caralho? Quer ver que vai demorar pra caralho pra ver esses últimos 5? Demorou, não. Tá aí, fi. É a Zinha Galáctica. É muito troll os finais lá. Antes, tu ganha pra caralho. Tu ganha 10. Tu ganha 10, assim, várias vezes seguida. Tu ganha 10 núcleo mágico. No finalzinho, fi. Mano, é mó. Zika reversa, Zika reversa sempre funciona. Essa skin ficou bonita, mano. Nossa, essa skin ficou legal. É, eu ganhei, né, o efeito de animação, a conquista. Ganhei a conquistinha aqui, né. Beleza. E vou pegar os tokens. E gastei muito, hein. Nossa, mano. Além das poções, gastei mais uns 2 mil e tantos diamantes, né. Nossa, é muito, cara. Ah, é até a borda, né. Caralho, é mesmo. Tem a bordinha, deixa eu ver. Ah, é bonita, cara. Ela é bonita. Vou até colocá-la aqui, né. Por que não? Por que não colocar a nova skinzinha da Freya? É, fi. Ah, vou falar que a melhor pra mim até agora é a do Valir. A melhor pra mim é a do Valir, velho. A borda do Valir é muito legal. Mas essa também ficou legalzinha. Mas a do Valir é linda demais. Nossa, a Legend do Valir tem uma borda de perfil muito bonita, mano. Cara, eu gostei. Eu achei brabo, tá. Esse zoom que dá na skin. Ficou bem bonito o perfil. Mas vamos lá, né. Vamos girar os tokens aqui. Vou deixar só uma animação, tá, galera. Doce. É isso que ganha nesse evento, né. Doce. Eu vou girar aqui os 5. Que falta. Básica do Barats. Então, eu sou uma em... Uma skin, né. 5 tokens e uma skin. Não, duas skins. Então, eu sou uma em fragmento. E nessa conta vai ser isso aqui, galera. Não vale a pena. Vai ser isso aqui, né. Meio que vai ser isso aqui. Mas, vou lá pra minha secundária agora. E lá. Lá eu vou fazer o giro com todos os tokens. Vamos lá, galera. Tô aqui na Neliel. Tá. Vamos lá. Vou fazer a recarga aqui, tá. Nessa conta. Aqui até vale a pena. Por quê? Porque eu não tenho skin aqui, né, velho. Eu tenho pouquíssima skin nessa conta. Até tem umas skins legais. Mas eu não tenho. Nem a da Karina eu tenho. Nem a skin da Karina eu tenho. Então, a da Karina eu vou pegar, né. Mas olha a quantidade de épicas que eu não tenho, galera. Só tem a da Hanabi. Na verdade. Só tem a da Hanabi, velho. Então, tem muita skin aqui que pode vir, né. E vocês vão ver que é decepcionante mesmo assim, cara. Mesmo eu não tendo as skins. É decepcionante. E lembrando, né, mano. Fazer aquele jabazinho. Vai recarregar. Usa Smile. Tá bom, galera? A Smile, que é uma loja de diamantes que você vai pagar muito mais, muito mais barato no jogo. O pass aqui é 6,40. No jogo é 10, né. Você já vê que você já vê que economiza aí, né. Vamos agastar os 250 diamantes. Eu nem sei se eu tô com diamante suficiente aqui. Mas vamos ver. Vou recarregar um pass. Utilizando moeda de Smile fica mais barato ainda, tá. Pra usar moeda de Smile, tem que logar, tá, galera. Tu tem que logar na sua conta. Vou tirar minha webcam aqui, rapidão. Ó. Tem que logar aqui, tá. Faz login. Recarrega a moeda de Smile. E... É literalmente só recarregar, beleza? Só vem aqui e usar. E aí você consegue economizar o máximo possível. E um... É um pass de Dima e um de... 10 aqui, né. Por moeda de Smile também, tá. Um descontinho. GG. Faço minha recarga toda aqui. E já tá no jogo, tá. Não tem erro, mano. Via moeda de Smile é o mais rápido que tem. Não vou ter o... Não vou... Eu queria 300 Dima. Ah, não. Mas aqui eu vou conseguir, né. Não, vai dar sim. Eu quero comprar um Membro Estrela, galera. Tá bom? Aproveita, ó. E já dou a cal pra vocês, velho. Nesses eventos de gasto, tá. É, ó. Consegui pegar os... O... Mais 20 Dima aqui. Tá ótimo. Peguei aqui a bordinha também. Não tinha pegado. Nesse evento de gasto, cara. Tá. É... De gastar 250 diamantes. Você pode vir aqui na loja, ó. E gastar no Membro Estrela, mano. Ô, não tem erro, velho. É o melhor que tem pra você gastar. É com o Membro Estrela, tá. Caso você não vai gerar no evento. Caso você vai gerar no evento. Aí é melhor você... Aí é melhor você gerar lá. Tá. Como eu não vai... Como não é o meu caso. Eu vou deixar aqui o Membro Estrela pro próximo. Eu já tenho o Membro Estrela ativado. Tá. Mas eu vou deixar pro próximo aqui. Fica guardado, ó. Fica aqui guardado na mochila. E quando virar, o mês que vem. Já tenho aqui um... Um cartão do Membro Estrela. E é GG, né, mano. Bom demais, cara. Tá. E... Tá aí. Gastei tudo, ó. Agora é só coletar. No server avançado tem um botão de reivindicar tudo agora, cara. Eles poderiam trazer ele logo pra cá. Qual o próximo Membro Estrela? Ainda não está confirmado. E meu clã ainda não mudou, né? Mutumba tá de sacanagem comigo. E vamos lá. 16 Tolkienzinho. Pegar aí a skinzinha da Karina, né? Vamos lá. Eu não tô nem esperando nada demais desse evento, galera. Não tô esperando nada demais, mano. Eu sei que vai ser uma merda. Sei que vai ser uma merda. Vai ser só da Karina, quer ver? Só vem doces nessa porra. Desgraça, mano. Olha isso, velho. Roger E.J. já tenho. Já tenho a Roger E.J. Uma das poucas skins que eu tenho, né? Eu ganhei. A Karina. E só. É isso, né? É isso que a Muntum tem pra mim. É isso que a Muntum tem pra mim, né? E a skin da Mia Elite. Ok. E mais toque de lançamento. Nem tá vindo poção, tá ligado? Oh. Nem poção veio. Olha o Dan. O Dan se acertou. Nem poção veio, mano. É F. É F. Aqui eu vou pular animação. Vou seco aqui. Foda-se. Caralho, caralho, bicho. Assim, é inacreditável, mano. Cara, olha só. Falar a verdade pra vocês. Eu achei que ia ser ruim, mano. Eu achei que ia ser ruim. Mas nesse nível, fi? Maluco! Pouco doce, pô. Graças a Deus. Maluco! Que merda é essa? Sério mesmo, mano. 2024, mano. 2024. Chegamos a 2024. Na ladeira, assim, ó. Descendo, ó. Descendo. Isso aqui é o ML, ó. Isso aqui é o ML, ó. Descendo. Não, já tá embaixo, né? O ML já tá embaixo. Ele desce mais. Ele consegue descer mais um pouco ainda. Os caras chegam no fundo do poço e cavam. Bizarro, mano, ó. Oh, juro. Nem sei o que dizer, mano. Nem sei o que dizer. Esse evento, ele já deve ter vindo umas 15 vezes no ML. As 15 vezes. Essa foi a pior de todas. Essa foi a pior vez de todas. que a Muntum trouxe esse evento. Parabéns, mano. Cês conseguiram, velho. Porra, cês conseguiram, meu irmão. Sério mesmo. Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Então não esquece de dar like nesse vídeo. E de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais.